Mococca Para atendê-las A Sueli me disse Aqui estou na casa da Sueli Obrigada por abrir a porta da sua casa para mim É um prazer, Cida É um prazer, querida Você cuida da mamãe que se chama? Isomar Isomar Ela tem 90 anos 90 anos, fez agora dia 25 de junho E aí como que era antes? Antes das meninas aparecerem na tua vida? Era trabalhoso Muito trabalhoso Eu não posso deixar de dizer Que o NAY, o núcleo daqui da Mocoquinha Também sempre me deu o maior apoio Doutor Lauro, a Ivi As meninas todas Mas quando a mamãe apresentou as caras Me pediram para ir ao pronto-socorro Ao posto de saúde E eu fui imediatamente atendida E eu, honestamente, eu não confiava Porque fala-se SUS Mas gente, vocês não imaginam o que é o SUS de Mococa O que é o posto de saúde O anjo que são essas meninas Angélica, Rose, Ana Luíza Elas, faz três semanas Que estão me dando o maior apoio aqui em casa E o maior carinho com a mamãe Que bacana A Rose e a Maria Luíza, né? Ana Luíza, vocês são técnicas de enfermagem? Somos Como que é ir de casa em casa, todo dia? Nossa, para nós é muito prazeroso É muito satisfação quando a gente chega na casa Das pessoas, dos pacientes E eles acolhem a gente muito bem E a gente é muito gratificante Quanto tempo você está nesse trabalho? Com a Angélica vai fazer um ano e meio, mais ou menos Mas na área da enfermagem já tem 16 anos Muito bem, vamos falar com a Angélica A Angélica implantou esse serviço com outras pessoas, claro Desde 2013 Isso, desde 2013, desde fevereiro A gente está atendendo, né? Os acamados aí da cidade toda Inclusive zona rural Como que é o dia a dia? É você que é enfermeira e as duas técnicas de enfermagem Mas você tem fisioterapeuta? O que mais que tem? Isso, dentro do programa a gente trabalha com duas equipes O EMAD e o EMAP, né? Na EMAD a gente trabalha com os médicos O médico, o Dr. Luiz Henrique Bailão O enfermeiro O técnico de enfermagem E um fisioterapeuta Já na equipe do EMAP A gente tem mais um fisioterapeuta Assistente social e a nutricionista Certo, como é que vocês Por exemplo, como vocês ficam sabendo que tem uma pessoa precisando de você? Isso, a gente estabelece três fluxos, né? Que pode ser ou via atenção básica Que são os NAS, PSF Ou auto-hospitalar O hospital também entra em contato com a gente Ou mesmo a demanda espontânea A pessoa vai até o posto de saúde e nos procura Bom, esse serviço é bom que desafoga um pouco os hospitais também, né? Isso, o intuito disso é a deshospitalização mesmo, tá? Agora, Angélica, que tipo de serviço você expressa? Aqui vocês iam fazer curativo, é isso? Mas você me disse antes Que vocês também orientam os cuidadores Como, que tipo de atendimento que vocês fazem? Tá, na enfermagem a gente tenta atender o paciente como um todo, tá? Se precisar de medicação, de curativo E também as orientações Com mudança de decúbito, né? E outras coisas Que bacana Agora nós vamos A gente tá aqui na Mocoquinha Agora pra onde nós vamos? A gente vai lá perto do fórum, lá na Coab1 Sabe quantos pacientes elas têm esse mês? Conta aí pro pessoal 130 pacientes 130 pacientes Com fluxo que vai mudando, claro E atende crianças, idosos, tudo mais De dois meses até 105 anos a gente tem paciente Ah, que bonitinho Olha que trabalho maravilhoso Olha aqui nessa casa super simpática também Tem a Tati, o seu Domingos, a dona Sônia Que bacana A Tati é a cuidadora da dona Sônia Elas também te dão umas orientações? Sim, com certeza Dão sim Como que você avalia o trabalho dela? Excelente Elas são todas Trata muito bem Cuida muito bem Só porque eu tô filmando Não, não, não Não, elas são assim mesmo Trata muito bem ela Definido como uns anjos Deixa eu ver O que a dona Sônia acha E aí dona Sônia, se trata bem? Ah, nossa Se eu falo que eu não trato pecando É Trata muito bem Se eu falo só que Ah, não Tudo gringo Me trateou bem Tá dormindo aqui Deixa eu mentir Você fica mais tranquilo Com o cuidado dela? Fico mais tranquilo Bom Eu já vi que elas perguntaram Da diabetes dela Perguntaram tudo, né? É, velho Tá cuidando Você tá se cuidando também? Tô cuidando Tô Que nota que o senhor dá pra esse trabalho Aqui? Nota 10 Nota 10 Isso aí Um bom dia pro senhor, viu? Gente, verdadeiramente emocionante Assim, muito emocionante Tá super leve essa matéria Aqui Vamos terminá-la com a dona Sônia Sônia, né? Mandando um beijo pra um colega meu de trabalho Fala aí, dona Sônia Pro Chiquinho Pro Chiquinho? Então manda um beijo Hoje que eu mando um beijo pra você Um forte abraço pra você Tudo de bom pra você E assim a gente termina essa matéria Pra mostrar que além do trabalho delas Técnico, né? Profissional O astral delas Essa alegria É verdadeiramente emocionante De verdade Olha, gente Isso aí Nota 10, hein? É Não ganhei com a pessoa Nenhum com o cara feio Sempre Sempre esse cheio Sempre assim Isso aí, gente Coisas que acontecem Que a gente nem imagina Eu vou parando por aqui, né? Porque o trabalho delas é árduo Dura bastante E eu queria que você falasse Assim, enquanto vocês estão aqui Tem gente em outros lugares, né? Isso A gente trabalha das 7 da manhã Até 5 horas da tarde E a gente tem mais paciente por aí Meninas Eu já era fã do trabalho Quando fiquei sabendo Agora eu sou mais ainda De verdade Eu sou Isabela Lapieta E a gente assiste a Tenda da Sida Obrigada, amiga Sonhos que podemos ter